Amigos, amigas, esse set que começamos a gravar hoje, nas próximas, e vai ficar aí dia sim, dia não, nas próximas duas semanas, é todo com camisas de 2018. Então fiquem atentos aí que a gente tem Curitiba, Figueirense, e vários outros times aí, tudo de 2018, tudo de jogo. Então! Mas o negócio hoje não é esse, o negócio hoje é essa camisa do Santa Cruz Futebol Clube de Belo Horizonte. Vejam vocês, o escudo do Santa Cruz, bem vasco da gama. Eu poderia ficar aqui três horas falando sobre essa camisa, que é uma das coisas mais loucas que eu vi nos últimos anos. Primeiro que era uma camisa aí já nos anos 2000, e todo nesse nylon brilhante, nesse poliéster, né? Poliéster brilhante, só esse aqui que é bordado, o resto todo é sublimado. Uma camisa vermelha com uma faixa preta, e o patrocínio BH Bingo Amarelo. Vejam vocês o tanto de cor básica que temos misturados aqui, e eu estou adorando. Aqui, uma mensagem religiosa, gente. Cristo salva. Na continuação da faixa. Vejam que interessante, vocês nunca viram. E, além da camisa já ser hiper-mega poluída, nos ombros, mais Santa Cruz, né? Lembra que eram as camisas. Capa. Vocês lembram que tinha uns menininhos aqui sentados, um de costas para o outro? Então aqui é só Santa Cruz. Camisa esposa. Atrás, o que a gente vê? Eu vou dar um desconto, porque pelo menos a caixa do número é redonda, né? Hoje todo mundo faz caixa quadrada para colocar o número. E aqui do lado... Deixa eu virar aqui que é melhor. E aqui do lado, vejam vocês... Vejam isso aqui. Esse recorte. E aí a faixa que vem aqui, continua aqui atrás. E por último, o fio branco, que é para dar leitura e mostrar a faixa. Ó, é assim, eu que gosto com camisa de cinto de segurança. Eu gosto, né? Mas essa aqui, olha, Cristo salva aqui também, patrocínio. Patrocínio do... Patrocínio do céu, hein? O time deve ter dado muita sorte. Então, vamos ficar aí com ela pelas duas semanas, misturada. Difícil prestar atenção nas outras camisas, com uma camisa tão bandeira como essa. Mas eu gosto, pronto e acabou. O programa é meu? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.